Oi pessoal! Oi pessoal, né? Gravou um vídeo! E agora, gente, o que que tá acontecendo? Zumbis invadiram a nossa escola! O que é a nossa escola? Ai meu Deus! O Helena tá no mesmo lugar. Gente, eu e a Helena... Gente, eu e a Helena estamos no mesmo lugar? É. Então, a gente vai ter que entrar numa sala. Corre, Helena! Corre, corre, corre! Corre, menina! Tô indo, eu tô correndo. A gente tá atrasada. Gente, a gente tem que correr muito, porque a gente tá muito atrasada. Tá sim, tá sim, tá sim. Vamos entrar na porta que tá aberta, Helena. É. Vou eu morar na sala que tá indo, tia. Isso, qual? A sala que tá a porta aberta. Vem cá, Helena. Vamos sentar aqui, ó. Onde? Lá no fundão. Bora! Gente, a gente vai sentar aqui no fundão, porque a gente é bagunceira. Ah, só eu vou poder sentar aqui no fundão. Eu nem posso sentar. Gente, todo mundo foi embora daqui! Só a gente que tá aqui, Helena. A gente foi bobo, então. Tinha que entrar em outra sala. Tem sim! Tia, corre! Corre, corre. Helena, eles estão indo... Helena. Onde? Tá, gente. Cantina! Cantina! Bateu intervalo? Comida! 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 Gente! Gente, essa escola também é maligna. Gente, ele falou aqui, vocês viram? Helena, tem a seta apontando, você viu? Aqui. Vem pra cá, me segue. Chega nossos amigos. Aqui. Corre. Corre, segue sua seta. Aqui? Sua seta... Aqui. Algum lugar que é pra gente ficar? Vamos ver se a minha é essa. Ai, gente. Essa é de quem? Ah, essa é a minha. Eu vi essa é a minha. Deixa eu ver de quem. Deixa eu ver se é essa de quem. Ai, gente. Desculpa por essa visão. É pra sair pela janela? Ah, tá. Tava mostrando qual é a minha cadeira, gente. E a minha, qual que é? Vai mostrar a seta se você precisar. Estamos estudando... Hã? Todo mundo tá saindo da sala, gente. Eu sou bagunceira. Não dá pra bagunçar. Eu sou sada. Helena, a gente vai ter que fugir. Você tentou sair pela porta? Não. Não, eu tenho que matar. Tá tancada. Gente, a gente vai ter que fugir dessa sala. É isso aí. É isso aí. A professora saiu pela porta. A gente vai ter que sair por aquele buraco, Helena. A professora saiu pela porta. É mesmo, amiga? A professora saiu pela porta. Gente, agora e agora... Helena, eu abri umas gavetas. Ufa. Agora eu vou abrir as outras. É da professora. Eu sei que dá, professora, mas eu tô nem aí. Manda, manda. O que você falou? A seta. A seta tá mandando a gente ficar sentado. Eu tenho que ficar sentado, amiga. Ai, não sei, amiga. Acho que a professora... Ui. Calma, gente. Eu me machuquei aqui. Eu me machuquei aqui. Amiga, o que aconteceu com a nossa aula? A professora voltou, amiga. Amiga, a professora voltou. Voltou? Você viu ela voltando pela porta? Não. A porta tá aberta, Helena. A porta tá aberta. Ai, não. Tô com medo. Helena, a porta tá aberta. Vamos vazar aqui. Helena, vamos vazar aqui enquanto há tempo. Gente, não dá. Não dá. Abre a porta, gente. Socorro. Tem a nossa aula, né? Eu, né? Ai, nem como que eu não ia fugir. Eu não sei. Acho que a gente tem que quebrar a janela. Isso, quebrar a janela. Quebra, quebra. Eu tô quebrando, amiga. Não, tá quebrando mesmo. E se a gente fazer um pequeno parkour aqui? Não, não tá só um parkour. Tem que pular. Ai, amiga. Não vai dar pra gente fugir dessa escola. Eu tô vendo que não vai dar. Consegui, amiga. Você conseguiu, amiga? Consegui. Eu também. Vamos tentar fugir pela porta da frente. Helena, a cantina tá destruída, Helena. A cantina tá destruída. Gente, vocês acham que são sina bom ou ruim? A gente tá destruída. Amiga, contigo, amiga. Na escola. Amiga, não. Amiga, vamos procurar a porta de saída desse trem. Não dá pra entrar em outra sala. Amiga, as outras salas estão fechadas. Vamos tentar procurar o portão. Vamos. Aqui dentro a gente não tá segura. Eu acabei de passar por você. Helena, me espera. Gente, tô morrendo de medo dessa escola porque era uma loga de zumbi e agora... Não sei, amiga, vem aqui. É, tô te vendo, amiga. Vamos pedir comida. Menina, isso é a hora de pedir comida, ô. Não é porque a gente tá na cantina que tem que pedir comida, não. Não é porque a gente tá na cantina, não, tá doida? Helena, você votou em qual? Tá, eu voto nesse também. Mamãe, tá pesado. Qual você votou? Eu vou votar, gente. Espera, eu vou ter um... Opa, eu tô fazendo forçado, amiga. Tá. Tá mesmo. Calma. Eu vou seguir o que a seta... A seta tá mandando vir pra cá? Não. Não. Tá mandando sim, a minha tá mandando. É, calma. É pra vir... É pra vir... Calma. É pra... É pra ir ali num armário. Não, é pra ir dentro da... Helena, o que tá acontecendo? A gente veio do nada parar aqui nas ciências. Amiga, vamos fazer a dupla de ciências, nós duas. Amiga, o que aconteceu? Tá sem energia, amiga. Amiga, vamos tentar fugir, sem energia. Ai, socorro. Amiga, tenta fugir, por favor. Socorro, amiga. Agora, pra onde a gente vai, eu não sei. Amiga, o que eu vou sair com a cadeira? Amiga, ai, tira essa cadeira da porta. Não, amiga, deixa essa cadeira na porta. Por quê? Deixa ela na porta, eu não interesso por quê. Gente, eu tô com muito medo. O professor sai... A porta tá aberta. Amiga. Todo mundo chegou a sair. Gente. Amiga, a gente vai ter que sair. É, né? Eu preciso descer, ela não é saída. A gente precisa. Vamos seguir as amigas. É, vamos seguir... Ela tá indo pra onde? Ela é a única pessoa que deve saber a saída? Ou não? Vai sim. E imaginou a gente, ela não saber a saída e a gente tá no caminho sem fim? É, tô entendendo aqui. Miglis? Não adianta. Helena, eu tô achando que a gente vai ficar presa pra sempre aqui. Eu nem sei, Miglis. Eu falei que não sei. A gente veio estudar e olha o que que acontece. Calma. A Miglis entrou na cantina. Você entrou também? Também. Helena. O que você tem em cima dos armários? Não, não tem não. Vamos tampar todas as janelas, Helena. Eu peguei. Helena, vamos tampar todas. É a janela, Helena. A janela, a janela. Não a porta. Doida. É. Pode também. Tá, procura a janela. Procura as janelas. Tampa todas. Tampa todas. Se você achar com duas madeiras, tampa. Ela é sem migra, ela é sem migra. Pronto. Usa madeira. Usa. Você tem madeira pra quê? Me gostou de passar a migra tampando. Você acabou de passar perto de mim. Volta, volta, volta. Onde? Volta pra trás. Pra quê? Aqui tem uma janela. Carol, cadê você, tia? Me fala. Helena, eu tô simplesmente aqui. Onde é que você está vendo eu? Eu tinha uma janela. Você acabou de me ver, Helena. Pode acabar, mas eu tô pra previsar. Ah, ah, eu tenho uma janela pra mim. Tampa, 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 tampa. Tem janela na pressora. Tem janela na pressora. Helena. Helena, eu não tô tampando. Helena, se conta onde você pegou a madeira. Vem comigo aqui. Onde é que você pegou a madeira? Me cortou, miga. Me cortou. Amiga. Me cortou. Amiga. Amiga, a gente não devia vir pra escola hoje. Amiga, tem zumbi chegando. A gente não devia ter vindo pra escola hoje, amiga. Quem que sou? Amiga, a gente não devia ter vindo pra escola hoje. Não diria, não. O que é isso? Amiga. O zumbi chefão, ele tá vindo pra escola. Amiga. Amiga. Ai, socorro, gente. Eu também. Eu tô aqui perto da porta, perto de onde ele tá. Vem, Helena, segue a sua seta. Pra onde ela leva pro lugar mais seguro que tá acentado. É pro banheiro. Tia, eu preciso esconder. Pega essa... Minterna. Helena, a gente... Oi, gente. Oi, Helena. Não é que é nesse banheiro aqui, não. Que eu tô fazendo totô. Menina, eu tô fazendo totô. Um pouco de respeito. Quatro horas depois. Ai, gente. Tô cansada de ficar nesse banheiro. Eu também, amiga. Vamos sair daqui. Amiga, você vai fazer trocô? Já fez. Amiga, a gente já fez. Ele tava sozinha. Amiga, a gente tem que fugir desse monstro. Amiga, o jeito que você faz é o parkour. Amiga, eu falei que era melhor a gente não vir na escola hoje. Eu falei que eu não queria vir na escola hoje. Você disse que não podia faltar na aula. Por isso que eu vim, Helena. E não podia mesmo. Helena, corre daí! Pode se machucar muito. Amiga, o salvador da pátria tá aqui. Eu acabei de dizer um negócio aqui, amiga. O que? Agora só. Ih, me machuquei. Me machuquei. Me machu... Eu tô me machucando. O que é meu amor? Amiga, eu não vou ir pra escola hoje. Amiga, eu não resisto. Não, não dá. Não, não dá. A gente vai ter que esperar uns nove minutos. Amiga, corre! Corre! Amiga, eu vou me lutar. Eu vou me lutar. Pronto, a gente tem um canivete agora. Pra mim, não tá sábado. Pra gente lutar. Pra mim, toma, 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 toma. Helena, corre! Ah, não! Ah, não! Minha sobrinha, não! Seu maluco! Cuida do que você faz! Ah, tia, eu morri! Eu morri! Eu vou vingar você, Helena. Eu morri! Eu vou esperar você. Amiga, tá bem? Tá bem? Qual é o jogo comigo? Amiga, eu não morri. Eu não morri, mas vou morrer. Amiga, só mais um dano. Só mais um dano, amiga. Amiga, eu vou ter que sair daqui. Amiga, vai começar de novo, Amiga. Amiga, vai começar de novo. Amiga, vai começar de novo. Amiga.